Oi pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um episódio da Enquete da Semana. Vou responder mais uma pergunta da Maria, que mandou alguns detalhes sobre o cachorro dela e eu acho uma pergunta super relevante para muitos de vocês. A Maria disse, meu cachorro tem 9 meses e é muito extrovertido. Quando alguém vem visitar, ele sempre pede para brincar e até pula nas pessoas. Já pedi para ignorarem ele, para dizerem não e ele reage bem ao ser contrariado. Como faço para entender que é um comportamento que está errado? Devo zague ou algo assim? Maria, obrigadíssimo pela sua pergunta. Ótimo que você já está pegando o ritmo das coisas. Sim, com certeza você deve usar guia. O que acontece? Às vezes a gente espera o cachorro ter um comportamento errado para depois a gente intervir. E principalmente quando a gente está falando de intervenção de pessoas estranhas, eu sempre falo isso, muita gente estranha, visitas, familiares, às vezes as pessoas não levam tanto em consideração o trabalho que você quer fazer na construção do comportamento do seu cachorro e a pessoa quer para ela aquele momento de satisfação. Então é importante você sentar e conversar com as pessoas que vão na sua casa, que isso é uma regra não negociável. O cachorro é seu, ele vai estar na guia com você no espaço dele e a pessoa não vai interagir com o seu cachorro. Ponto final. Aprenda a estabelecer limites com pessoas para que você saiba fazer isso efetivamente com o seu cachorro. Se o seu cachorro entende que você não sabe estabelecer limites com pessoas estranhas, ele entende que você não tem o controle, logo ele vai fazer do jeito dele. E as pessoas de fora, infelizmente, não estão tão preocupadas em educar seu cachorro. Elas acham que essa é uma responsabilidade sua. Já que essa é uma responsabilidade sua, assuma e coloque as regras para valer para as pessoas também. Então mantenha ele na guia, ensine ele a ficar no lugar dele. Quando as pessoas chegarem, deixem bem claro que não vai existir esse tipo de interação. Não espere seu cachorro ir até lá e não espere a pessoa corrigir. Você corrige a pessoa e você corrige o seu cachorro. Tá bom, Maria? Obrigada mais uma vez pela sua pergunta. Todos vocês que tiverem dúvida em relação a esse tema, deixem aqui nos comentários. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.